E por isso o Mano Menezes deu uma bronca à minha herreira. Olha essa bola aí, ó. Pate-rebate. Fica com ela, Ricardo L. Tenta sair de... Olha essa sobra de bola. Dominou, Douglas chegou. Deu corte, atenção, cruzamento. Goleirão salvou. Depois, no pate-rebate, Ricardo L. tirou. Na rolada de bola, cruzamento André Santos. Bola baixa, baixa demais. Tirou, Ricardo L. E ela não quer que o time pare. Ricardo L saiu, dominou, limpou e tomou a falta. Que 20 anos esse boleirão, né? É. Olha essa bola esticada do Elias. Ficou pro zagueirão. Rasgou. Oh, Elias. Botão pra fora, tiro de meta, Paraná. Rede TV, 100% HD. Ficou por oito anos nas categorias de base do Verdão e nunca foi aproveitado no time principal. Em 2005 foi avisado que não teria o contrato renovado. Felipe. Felipe pegou as bolas difíceis no campo ruim. Olha o Dentinho. Tá com tudo. Tá com moral. Perdeu a bola. Ricardo L. Últimos momentos. Vamos até... Tá com 34 anos o Jardel. Luciano Bebê. Cruzamento pra área. Zulu ajeitou pra entrada da área. Zulu. Ótima bola. Claudio pode até bater pro gol dali. Agora ficou sem espaço pro chute. Tentou o cruzamento lateral pro time do Criciúma. Tá tendo a sua oportunidade no time de cima do Juventude. O garoto Gilson. O Mendes. A ligação direta com o Ivo. Que faz o passe pra Xuxa. Pra dominar. Pra tocar na frente. Aí dormiu na parada. E a bola volta. Olha o Ricardo. A base do contra-ataque vem levantando o torcedor aqui. O time do Paraná que agora está no Juventude. Tocou essa bola na frente. Olha só o Juventude. Luiz no bate-rebate. Ricardo consegue fazer o toque. O Murilo fazendo a sua estreia. E estreando com o pé direito aos 50 segundos. Fez o gol do Paraná. A tentativa de lançamento. A bola cortada. Volta no meio. Aí Ricardo ganha no primeiro lance. Domina por ali. O Emerson. A cabeçada do Ricardo L. Sobrou. Esse é o Dida. Mandou pra área. Marcelo Nicásio domina de costas. Bate no giro. E ela toca no Ricardo L. E vai pra fora. A inversão de jogo. Claudemir. Já passou pela direita Ricardo L. Vai ali como se fosse um ponta. Em cima dele o Maisena. Aí o Paraná conseguiu o cruzamento. O Ricardo L. E o Gilson deixou a batida. Gol. Claudemir. Aqui dois. América um para o Paraná. Ricardo L. Vai se mandando aqui pela direita. Sofre o combate ali do Maisena. Que vem com tudo. O futebol tem que ser jogado. Isso aí já faz muito tempo. Isso aí na minha época se fazia esse tipo de cera. E agora não tem mais. Inverte o lance e põe na direita. Ricardo L. O zagueiro. Vai apoiando o ataque. Tem espaço livre. Ninguém na frente. Ele vai chegando. Vai tentar chegar na grande área. Com o Gilson. Fez o corta-luz. Deixou pra dentro outra vez. Pro Ricardo L. Soltou pro Everton. Vai experimentar. Everton. Desviu na zagueira. E escanteio. Ser um treinador que está lá há muito tempo. Ele tem o seu estilo. E muito bem aplicado pelos jogadores. Ele não está abrindo mão do esquema que ele montou. Dificilmente ele está mandando alguém pra... ... mais esforçados e de quem a torcida mais gosta no Paraná Clube. Cria da casa, menino ainda. Você viu o Everton sinalizando ali dois minutos. Vamos, portanto, a 47. Começo de primeiro tempo de jogo. Já estamos... Esse é o Ricardo L. Tenta, Diego. Vai. E quando você falou que o torcedor do ABC vai torcer pela lenda, fica uma situação também difícil, porque você vê que agora o Vinícius praticamente está isolado ali no meio de três zagueiros. É óbvio que o Perrot daqui a pouco vai ter que deixar o Vinícius. Se viu de volta. O Benhu foi expulso. Começo de segundo tempo. E não o Alisson, como a gente já tinha dito. O Alisson está nessa marcação aí. Passou a bola pelo meio. Chegou. Tranquilidade pra trabalhar. Até agora o jogo não teve um momento de emoção nenhum. E o Elias cochilou. Claudemir tomou dele. Ricardo L. Busca esquerda a Dilson. Aí o Adilson. Fez o corte. Elias. Emerson Cris chegando. Se atrapalhou com a bola. Se atrapalhou todo com a bola o Emerson Cris. Camisa 10. Torcedor do Bahia. Calado. Não gosta do jogo. Mergulha de cabeça em Ricardo L. Ele tira. Dominou. A bola já escapou do domínio. Escapou do pé dele. Ricardo L. Rompendo lá de trás. Passou por dois. Se manda o zagueiro do Paraná. Aí o Ricardo L. Boa a tabela. Bom, Juliano. A Dilson. Cortou para o meio. Ainda a Dilson. Tentou levar dois. Na mesma jogada. Aí não conseguiu. Ciro. Ricardo L. Ricardo. Demorou um pouquinho. Podia já ter tocado essa bola para o Caldemir. Mas levou lá para o Everton. Arriscou o Everton de longe. O Max chegou para fazer a defesa. Olha, e certo ou perrou? Porque se eles fizerem esse tipo de lançamento dez vezes, as dez vezes o jogador... Daniel Naves. Deixa a bola para o Ricardo L. Ricardo. Traz a bola. Ganhou espaço. Ele viu que dava. Cássio Alex. Max. Dominou no peito. Juliano. Deixou para o Ricardo L. Ele sobe. Leva a bola no pé. Fábio Luiz. Olha o Seguiver saindo. Com velocidade com o Leandrinho. Tentou a finta. Não conseguiu. Foi desarmado. E a bola sobra com o time do Paraná. Que trabalha com o time do Paraná Clube. A bola termina ficando com o Luciano. Já trabalha. Conduz. Aí está o... Os pais querem. Aí está o Assis. Dá um toque na bola meio despretencioso. Agora termina ficando com o Luciano. Está tudo certo ali a jogada. Ou melhor, o Ricardo L. Ricardo L. Parte para o jogo. Toque de calcanhar. O Paraná joga na próxima sexta-feira contra o Santo André. E o Santo André faz 1x0 no Criciúma. Gol de Márcio Bixirica. 1x0 para o Criciúma. Vem Pelé. Agora a bola esticada para o Ricardo L. Vai lançar na grande área. Lançou com perigo. Olha o toque. Sai ali o Fernando. Dá um soco na bola e manda para escanteio. Acertar praticamente nada. Tanto que o goleiro Fernando praticamente não foi acionado. No jogo. Vai o Ricardo L. Leonardo. Bola jogada para a batida. Defendeu o Fernando. Soltou na segunda. Vem passando o Ricardo L. O zagueirão vem descendo. Tenta o Ricardo L. Vai arriscar tentar fazer o cruzamento no primeiro pau. Desvia de cabeça. Genor. E vai ligando o contra-ataque. Tenta o lançamento para o Pedrão. Léo chega. Corta. Recupera. Ricardo L. Completo. Quanto grande. Então aí até o treinador voltar ele já lembrou outra coisa para falar. Então eles ficam. É verdade. Se contar a caminhada que ele faz. A caminhada é direta. Lá vem a dividida. Fabiano Everson chegou na bola por baixo. Cortou. Recuperou pelo Paraná com Claudemir. E esse é o Léo. Na direita para o Ricardo L. Lá vem o Ricardo L de volta. Zagueiro. Pedrão. Vai tentar encarar a marcação do Luciano. Bateu por baixo. Tembelezinho da zaga. Voltou para o Fernando. Pisa no meio do caminho. No zagueiro. Voltou para a nave. Sai jogando o Paraná Clube. E a torcida está perdendo a paciência com o Fabio e Luiz. A segunda. Chega completamente esquisita. E não passa para ninguém. Livra-se da bola. Baruiri tem uma boa chance agora da bola alta. Bateu Everton. Segundo pau. Subiu. Tirou. Ricardo L. Pé na esquerda. Procurou. Segundo pau. Subiu. Ricardo L. Tirou de cabeça. De longe. Bateu Fernando. Bem colocado. Pegou o goleiro Gabriel. Começando agora também os jogos das oito e meia. Ceará e Corinthians. Bahia e São Caetano. PFC. Bola rolando. Para São Caetano e Paraná. São as emoções da 15ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Lembramos que os quatro melhores só para fora.